O chuvinha é boa, Loura! Loura! Sua faca, Loura! Sua faca, Loura! Está fraca, Loura! Olha aí, rapaziada! Se não parar, está assim! Só chuva! Está na chuva, Loura! 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 Oi, Loura! Está fraca, é? Olha aí! Está fraca, é? Guarda de novo para chuva! Eu gosto de chuva, né? Né, Loura? Tá fraca, é? Tá fraca, é? Tchau! Tchau! Obrigado.